Olá, Lanuano! Nós vamos continuar estudando a unidade 4, Relações e Triângulos, e hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 2 sobre a circunferência. Nós vamos estudar os arcos da circunferência, o ângulo escrito e o ângulo central. Vamos estudar a segunda parte de circunferência. Primeiro vamos falar do arco de uma circunferência. Uma circunferência, a gente já viu na aula passada, é uma figura geométrica formada por infinitos pontos. Esses pontos estão à mesma distância de um ponto central, representado aí pela letra O. E agora a gente vai falar sobre o arco. Nós temos aqui nessa circunferência dois pontos em cima do arco, o ponto A e o ponto B. Esse ponto A e esse ponto B são os extremos, os extremos do arco. E a volta completa desse arco, vocês lembram, que é 360 graus. Aí, então, vai se formar dois arcos. Existe o arco da parte formada do lado esquerdo e existe o arco da parte direita, que a gente vai falar agora na próxima parte, no próximo slide. Como eu disse, nesse instante, existem os arcos, que agora a gente vai falar deles. Que é o arco menor, o arco maior e também tem um outro elemento, que é o ângulo central. Porque eles se interagem. Então, eu tenho que falar dos três. Naquela figura, que agora está viradinha, que é referente a essa primeira figura aí, nós temos, quando a gente tem dois pontos em cima da circunferência, vai formar dois arcos. O arco menor, que é a distância menor entre os dois pontos. Aqui, no caso, aí está destacado de vermelhozinho. E nós temos o arco maior, que é essa parte verde, que é a distância maior entre os dois pontos. Quando a gente tem um ou outro valor do arco, facilmente a gente encontra. Se tem um ou outro arco menor, a gente encontra o maior. Se tem um maior, a gente pode encontrar o menor. Porque a gente tem que lembrar que o arco todo, a volta completa, é 360 graus. Então, se a gente tem o arco menor e quer descobrir o arco maior, é só fazer 360 menos o valor do arco menor. E o ângulo central? O ângulo central é o ângulo que se forma, como o próprio nome está dizendo, no centro da circunferência, né? Representado aí na segunda figura, pela letra alfa. É o ângulo central. O ângulo central, ele tem tudo a ver com o arco menor. Ele e o arco menor têm o mesmo valor, a mesma medida. Ângulo escrito. O ângulo escrito é o ângulo cujo seu vértice está em alguma parte do arco da circunferência. É todo o ângulo que tem um vértice e seus lados secantes. Isso. Porque quando a gente tem um ângulo, nós temos um vértice no arco, no caso aí do escrito, e os seus lados desse ângulo são retos secantes, a circunferência. Agora, esse ângulo, que também está representado aí pela letra alfa, porque não é uma letra, digamos, padrão, porque lá no outro slide, o ângulo central estava como um alfa, e o ângulo escrito agora está como um alfa. Não é uma letra padrão para toda a vida ser tal ângulo. É a letra que estiver lá. Pode ser alfa ou qualquer outra letra. Para descobrir o ângulo escrito, você vai pegar a medida do arco, que está formando em direção aos lados do ângulo, que no caso aí é o AB, e vai dividir por dois. É o ângulo, é o arco AB, que muitas vezes é o menor mesmo, que depende da abertura do ângulo. A gente costuma dizer que é o arco menor, mas depende muito da abertura do ângulo. Então, é o valor do arco AB dividido por dois. Vamos agora dar uma exercitadinha, disso que eu acabei de falar. Nós temos aí a questão um e dois. Questão um. Na figura, o ângulo, o arco ABC mede 276 graus. O arco. Calcule a medida do ângulo ABC. Nós agora vamos ter que descobrir o valor do arco ABC. Eu falei aí ângulo na figura, porque eu coloquei o chapéuzinho em cima do ângulo B, porque ou a gente coloca arco, ou você coloca ângulo ABC, que você vai entender que é referente ao B, que é o central desse arco. A gente representa daquele jeito ali. Ângulo ABC, ou a gente pode falar arco ABC. Então, é para descobrir o arco menor. Traduzindo é isso. É para descobrir o arco menor, e você tem o arco maior. E na questão dois, é para descobrir o valor de X. X é o ângulo central. E tem o valor do arco AB, que é 100. Vamos ver agora a resposta. A primeira questão, para a gente descobrir o arco ADC, que a gente está representando aí pelo ângulo ADC, que tem o chapéuzinho em cima do D, é só fazer 360, que é a volta completa, menos 276 graus. Então, o valor do ângulo do arco ADC é 84 graus. E a segunda questão também é muito fácil. O ângulo central e o arco menor, que é o arco AB, são iguais. Então, X, que é o ângulo central, é igual a 100. Na figura, o arco BC mede 120 graus. Calcule o valor de X. Ele deu o valor do arco, que o arco BC é 120. Vocês estão vendo aí que, como eu falei em arco, a gente costuma colocar duas letras. A gente pode representar daquele jeito, falando em ângulo, colocando o acentozinho circunflexo em cima da terceira letra, quando tem três pontos. E a gente pode representar assim, que é o mais usual que a gente vê no nosso livro. Na figura, o arco BC mede 120. E eu quero que você calcule o ângulo X. Observe que o ângulo X é o ângulo inscrito, o que é o ângulo que está com o seu vértice em cima do aro da circunferência. Questão 4. Na figura ABC e D, nós temos pontos em cima da circunferência, que são esses quatro pontos. E está dizendo que AB é um diâmetro. Na realidade, a gente não precisava nem dizer esse detalhe, porque está bem claro. E é para você encontrar os valores dos ângulos α, β e θ e calcular os três e somar. Vamos ver a resposta. Na primeira questão, como é ângulo inscrito, basta você pegar o 120, que é o valor do arco, que está nas laterais desse ângulo, e dividir por 2. X é igual a 60. A quarta questão dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada difícil não, é só trabalhoso. Eu vou começar aqui pelo arco CB. O arco CB, ele está sendo formado pelas laterais do ângulo α. Observe que nós temos o ângulo α, e os lados desse ângulo estão formando o arco CB. Então, eu vou começar fazendo 180 menos 82. Observe que o AB, além de diâmetro, ele está sendo a metade da circunferência. Então, do ponto A até o ponto B, está formando 180 graus. Então, nós vamos pegar 180 e subtrair pelo valor do arco, que vocês já sabem, que é o arco AB, AC, desculpa. AC, subtrai, e aí vamos encontrar 98 graus. Encontrado o valor desse arco de 98 graus, fica fácil encontrar o ângulo α. É só pegar 98 e dividir por 2, porque o ângulo α é um ângulo escrito. Então, o α equivale a 49 graus. Ótimo. Agora, a gente vai atrás dos outros dois ângulos. O arco AD, vou fazer a mesma coisa que eu fiz para encontrar o CB. Eu vou pegar a metade da circunferência, que é 180, vou subtrair por 134, que é essa parte do arco verde, BD, que dá 46. Então, o arco AD, ele também é 46. Agora, por quê? Observe que o ângulo beta, que é o ângulo que está formando aí no centro, qual é o ângulo que forma no centro? É o ângulo central. O ângulo central, ele tem o mesmo valor do arco menor. O arco está formado em direção a ele, pelas suas laterais, pelos seus lados. Então, ele mede 46 graus. E para encontrar o ângulo θ, eu vou observar as laterais desse ângulo, observar as laterais dele. Ele é um ângulo escrito. Observe que as laterais dele estão pegando o arco AD, o mesmo arco AD que a gente acabou de encontrar. Então, você vai pegar 46 dividido por 2. Então, o ângulo θ é 23. Pronto. Agora, é só somar os três ângulos que eu encontrei. 49 do α, 46 do β e 23 do θ. E vai dar 118 graus. Então, gente, essa foi a nossa quarta aula. De revisão do assunto que a gente já viu. Próxima aula, a gente vai fazer uma correção dos TVs. E depois, a gente vai seguir com a matéria nova. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí E aí E aí